Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal do Não Te Conheço. Então faz o seguinte, aperta o botãozinho vermelho pra se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa aquele like que já tá ali do lado e contribui muito, porque hoje temos o quadro neblinando, a galera sabe que a gente faz vez em quando, a gente quer fazer mais vezes, e aos poucos a gente vai trazer pra galera aqui, mas pra bater um bate-papo muito legal com a gente aqui hoje, temos ele, não, não é o Eduardo Macario, essa cadeira aqui é do meu estúdio, então eu tinha mandado colocar o nome, mas quem nós temos aqui, por gentileza senhoras e senhores, uma salva de palmas para Rafael Ferrazio. Olha lá! Salve, salve, rapazes. Boas, cachorro! Tudo bem, dog? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Foi bem de viagem? Fui bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Diretamente de Foz del Iguaçu? Diretamente da fronteira cavernosa, cabulosa. Aquela fronteira que é um sonho de muitos. Sonho de muitos. Galera que não sabe, estamos aqui com o Rafael Ferrari, narcologista da ZOMO. Nargologista. Você começou a fumar arguilha com quanto tempo? Quantos anos assim? Eu tinha, eu comecei com 18, na idade positiva, que não tem que é negócio de ser fora da lei. Já tava, ok, tava dentro da... Você tá com quantos agora? Uns... 27? Pô, nove anos já de abagismo aí. Nessa trajetória, mano, nove anos. Porque, pô, então eu fui lá pra meados de 2010, mais ou menos. Isso daí, mercado, como que era na época? Porque, tipo, pô, eu comecei a fumar muito depois. Eu não tenho tanto referencial, assim, de 2010, por exemplo. 2010, acho que eu fumava... Cara, eu conhecia China. E eu fumava China, carvãozinho de pau pra clássico, tradicional, né? Aquele padrão que a gente conhece, que todo mundo começou, se não começou com isso, pelo menos sabe que antigamente era assim. Por um ano e pouco, foi assim. Difícil de achar tudo. Naquela época, já tinha os bagulho preferidos, já? Tipo, nossa, esse fumo não deixa faltar. Não, era o que tinha. Era o que tinha? Era o que tinha, era o que tinha. Porque, na época, eu fumava rosas, só pra você ter uma ideia, eu fumava rosas, eu fumava jasmin e coisas desse tipo, assim. A minha paixão por jasmin ainda continuou. Mas rosas eu... Você ainda tem essa pegada no floral. É, a rosa eu abortei, assim. Mas o jasmin ainda continua. Quando que foi que você começou a requintar um pouco mais? Você falou, pô, não, acho que tem que ser daqui pra cima. Porque, por exemplo, se eu chegar hoje pra você com marguilha de China, com carvão de pobra, não sei se você fumaria. Eu não fumo por causa do carvão de pobra, mas eu não tenho restrição com a questão do arguilho. No arguilho, em geral, também não tem restrição. Mas, tipo, o carvão de pólvora é um negócio que também não tem como. Não consigo. O carvão de pólvora é vacilo. É, depois de todo esse tempo também. Porque, assim, quando eu só conheci o carvão de pólvora, pô, dá uma luz de gente de cabeça, mas uma vez em quando... Mas você achava que era da hora. Mas você achava que essa era a pira. Faz parte, tá ligado? Acontece, tal. Hein? Qual que foi o seu ponto de transição, assim? O meu turning point foi a minha primeira compra internacional, minha primeira importação. Não é importação, porque não é uma quantidade absurda, mas a minha primeira compra internacional foi um KMzinho. Aqueles, tipo o single, tipo o discos, single, só que era um discos triple, assim. E era, pô, na época era sensacional, cara. Aquele negócio era incrível. Pô, um arguilí que ninguém tem, um negócio assim. Comprou nos Estados Unidos, era aquela loucura, né? Então eu recadei lá em casa pra fumar. Na época, a face rose a 35 reais, hoje se encontra a brazuca por 10 reais no mercado, mas era 35 reais uma mangueira simplinha. Eu achei uma face rose no meu guarda-roupa semana passada, hein? Eu tenho até hoje uma. Eu falei, mano, eu tenho até hoje uma. Tenho face rose em fita. Que era 3 dólares na época, com o dólar a 3,12. Pô, era um estralo, cara. Você falava, nossa, estourei, comprei mangueira que aqui vende a 40 reais lá. Comprei, pô, a 50 reais. Era top, era sensacional. Na época era... Aquilo era o meu turning point que eu falei assim, não, menos que isso eu não vou fumar. Mangueira lavável, menos que isso eu não vou fumar. Você conheceu o acesso, né, e a qualidade. Então, tipo, quando você viu que tinha coisas melhores, que estavam acessíveis, você falou, pô, se eu tenho acesso a isso, eu não vou pra cá, eu vou pra cá. Exatamente. Então foi um ano e meio depois que eu já estava com o Chininha, eu consegui... Meado de 2011, 12 ali. Julho, por aí, de 2012, que eu... De 2011, que eu acabei comprando e... Depois de assistir muita coisa, já... Tive outros Arguilhas depois do Chininha, tive, mas, tipo, todos de padrão chinês. Todos daquele negócio de padrão chinês. Daí, quando mudou, foi o KM, que foi aquele negócio que, você sabe, primeiro o KM, a gente nunca esquece, né, cara? Não esquece. Pode até esquecer o nome dele, foi o meu caso, mas o modelo dele, aquele negocinho, aquela... Se você ver, você vai saber. Eu tinha igual. Era esse, exatamente. Quando que você começou a gravar conteúdo? Porque, antes de chegar hoje, você grava conteúdo na Zoma, a galera conhece você por causa disso e tudo mais. Mas, assim, porque hoje a gente tem muita gente nova no mercado que está começando a acompanhar as mídias. Mas, quando que você começou a dar cara nas telinhas, assim? Que patamar, mais ou menos, começou esse jeito? Quando chegou o KM, ele chegou pra mim, em, tipo, em julho, assim, em agosto eu comecei a gravar. Fiz a compra em julho, chegou em julho, comecei a gravar em agosto. Naquela época era, tipo, mano, você é o brother da roda que mais manja de Nagui. É, total. Você tem outro setup mais da hora. O cara é conhecedor. Você tem os fumo, sabe onde compra. Pô, faz uns vídeos, ensina a nós. Era um negócio muito menor, assim, né? E era aquela gravação notebook, né? Sim. O vídeo com definição de 640p, estralando aqueles pixels bonitos no meio da tela. Já estava maravilhoso. Estava incrível. Edição top feita no Movie Maker com introdução e tudo. Era o supra-sumo de todo o conteúdo gerado na internet. Era aquilo ali que a gente fazia, na época. Na época você tinha o blog do Arguile, que começou a ser gravado no blog do Arguile, ou só no do Tio Bob? Não, no começo eu fiz uma... Tipo, um vídeo eu fiz pro blog do Arguile como posto do leitor. Na época tinha o posto do leitor. Eu fiz um vídeo de posto do leitor, saiu no fórum, saiu no grupo do Face. Daí eu fiquei muito amigo do Nelson. O Nelson saiu do BDA, abriu o Arguile, abriu, né? Entre aspas, assim, criou o Arguile Club. Daí ele me chamou, mano, vamos aí e tal. Eu falei, é, vamos aí. Entendeu? Foi a primeira oportunidade que surgiu, assim. Daí eu abracei. Na época... Você gravou lá alguns... O que me deu, eu falei assim, pô, esse negócio é da hora. Eu vou começar a investir mais, vou começar... Eu comecei a... Eu conheci você antes da gente ter se conhecido pessoalmente, mas pelos vídeos do Arguile Club eu já tinha visto o vídeo seu, já, em algumas. Mas até então, tipo, porra, nunca cheguei. Acho que é a primeira vez que eu te pergunto realmente quando você começou a fumar. Eu acho que sim. Tá ligado? Então, tipo, porque eu aguardo que a pessoa fala, ah, você se roteiriza tudo. Não, é, tipo, chegar aqui é trocar ideia mesmo. Eu faço perguntas aqui. Há 10 minutos atrás a gente nem sabia que a gente ia gravar. Você não tem ideia. Ah, vamos gravar, vamos. Quando você saiu do Arguile Club, isso meado de 2015, qual que era a sua perspectiva pra você no mundo do Arguile em geral? Porque, pô, você tá parando de gravar conteúdo. Supostamente você tá indo agora, tipo, pros bastidores, assim. Você não tá mais os holofotes. Porque, pô, você foi um cara muito conhecido na época que você gravou. Galera das antigas, todo mundo sabe quem é você. Porque sabe do trabalho que você sempre fez e tudo mais. O ponto é, quando você... Por exemplo, se eu fosse largar o meu canal hoje, eu acho que eu largaria se eu estivesse largando o mundo do Arguile. Sim. Ou se alguém chegasse e falasse pra mim, Du, tem uma proposta, você vai ter que morar em outra cidade, tipo, não tem mais a minha equipe. Então, assim, eu sei que toda a minha estrutura de vídeo vai mudar muito e o canal não vai ficar como eu gostaria que eu estivesse o formato dele. Então, assim, eu provavelmente deixaria de lado. Aí eu paro pra pensar você, quando você largou. Qual era a sua perspectiva, assim, no momento? O que você achava de você? Quando eu larguei, eu larguei porque não dava mais tempo, na verdade, de conciliar, gravar e trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Eu era o meu produtor, eu era o meu editor, eu era o meu cameraman, eu era tudo, entendeu? Eu fazia todo o processo, desde conceituar o vídeo até a edição final pós-profissão. Como isso me levava muito tempo e eu só tinha o final de semana pra descansar, eu não ia gravar no final de semana. Então, eu acabei largando por causa disso. Aí depois, eu voltei a gravar um pouco. Eu tive uns 30 e poucos vídeos. Era o Golden Xixa, né? Do Xixa Gold. O Xixa Gold. Eu tinha uns 30 e poucos vídeos lá. Um deles estourou e eu continuei fazendo conteúdo porque aquele estourou, porque no começo você fica frustrado. Você sabe, quando você começou, você grava no teu quarto. Sim. Porra, 120 visualizações. Que merda que eu tô fazendo, entendeu? Isso aí não tá importando em ninguém. Quando eu cheguei em mim. Você se sente, tipo, porra, você fala, tá, pra que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo vídeo pra mim, pra minha família? Vê, porra. Só que daí veio um vídeo que estourou, que foi com o Preparar o Arguile, que até hoje faz quase dois anos que tem... Não, faz bem mais. Faz quase três anos que esse vídeo tá no ar e até hoje tem visualização. Depois desse vídeo que na época estourou, que deu boa, que eu consegui, tipo, 10 mil na primeira semana, eu falei, meu, agora vai, entendeu? Só que aí no meio do caminho você... Daí no meio do caminho eu fui num evento, encontro quem? Paulo. Paulo. E daí tamo aí até hoje. Beijo, Paulinho. Beijo, Paulo. É nóis. E, mano, como que foi essa, tipo, vem trabalhar na Zomo? Como que foi pra você na hora? Tipo, o que que tava rolando? O que que você pensou na hora? Porque, assim, se você perguntar aqui pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, você fala, mano, se a Zomo chegasse pra você e falasse assim, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu acho que 90% das pessoas que tu assistindo eu vejo que falaria, porra, eu iria pra caralho. Fácil. Iria fácil. Então, assim, como... Muita gente me perde emprego hoje. Entendeu? Então, tipo, tem gente que perde emprego pra vir trabalhar aqui com a gente no estúdio. Tipo, contrata aí na banca, pro canal, não sei o que, não sei. Até que deve ser só fumar o dia inteiro. É, já me mandaram currículo por e-mail, já, mano... Já falei que vaga de estágio não remunerado da Pão Produção está sempre aberta. Não remunerado. Mas pra você, mano, chegar tipo, Ferrari, quero você na Zomo. Como que foi? Eu vou ser honesto. Eu não conhecia a Zomo na época, certo? O único contato que eu tive com a Zomo foi no lançamento da Strong Orange, que me entregaram a laranjinha lá com o tabaco e tal, pra fazer aquela relação entre os dois, que eu achei criativo. e depois eu estava na tabacaria do amigo nosso, do Bulga, lá de Curitiba, e o Paulo me encontrou lá. Estamos provando aqui o lançamento e tal. Na época era a Secret of Babylon e a Strong Mellow, que nem tinha lançado a Strong Mellow. A Strong Mellow era um projeto pro futuro, que foi sair depois que eu entrei. Mas já existia ali a Strong Mellow. E eu provei os dois e falei, ah, que da hora, né, cara? Esse tabaco, interessante. E essa Secret of Babylon, eu falei, o que é o Secret of Babylon? Muita gente fala assim, o que é a linha Word? O que é, o que tem dentro? E eu fiz essa pergunta. Na época, eu era a pessoa que fazia essa pergunta. E eu falei pro Paulo, o que é a Secret of Babylon? Ele falou, ah, o negócio você tem que descobrir aí. Eu falei, adoro isso. Eu gosto disso. Eu falei, Paulo, eu acho que tem melão, melancia e eu sinto uma baunilha junto com esse ice aí. Aí ele falou assim, cara, ninguém até hoje falou da baunilha. Eu falei, curioso, né, porque é bem evidente a baunilha. Ele falou, não, é sério, ninguém até hoje. Ele falou, queria conversar com você. Daí estava no evento da Cartel de Curitiba, que ia ser no dia seguinte. Eu estava no Bulga no sábado e ia ser cartel no domingo. E aí ele falou, cara, queria conversar com você. Aí a gente foi conversar e tal e virou o que virou. Mas, na época, assim, eu conhecia pouco da Zon. Eu não tinha muito conhecimento da marca em si. Porque você estava já distanciado, apesar de ainda trabalhar no mundo do Ariguel, você estava meio que distante em relação a tudo que estava realmente acontecendo no mercado, tipo, lançamentos, outras marcas que estavam lançando. Sim, porque eu estava... Estava muito nos bastidores. Eu estava muito por trás, exatamente. Eu via o que vendia na loja, assim, no site e tal. E como no site, eu trabalhei no Gênero do Oriente, Curitiba, e como no site a gente não vende tabaco, porque é proibido, por lei, vender tabaco, a gente nunca vendeu tabaco no site. Então, a gente sempre trabalhou com os produtos certinhos lá e tal, até hoje a gente trabalha com os produtos certinhos. E daí, eu não tinha muito conhecimento de marcas novas, tabaco que estava começando e tal. E na época, o Amazon estava, né, na sua batalha do começo ali, já tinha lançado o Strong Mint, já tinha estourado e tal, mas eu não conhecia muito bem. Então, eu tinha contato... Se você perguntasse marca de acessório, marca de arguilho da época, já, tudo, tudo eu ia saber. Mas tabaco, eu conhecia só o que eu fumava, entendeu? Que eu nunca fui... Tipo, eu sempre fui curioso por sabor diferente, mas eu nunca fui curioso por marca naquela época, assim. Naquela época, eu ia, tipo, só no que eu sabia mesmo. Ah, tipo, eu fumo, por exemplo, eu fumo as Fantasia Pink Limonade, então vai ter Fantasia Pink Limonade na minha casa. No resto da vida, entendeu? E era o que eu tinha. Fumaram Spice de Chá e eu tenho de quilo. É, aquela coisa que era o padrão, né? E naquela época era assim. Daí veio essa conversa dele e tal, e virou o que virou hoje. Cara, pra você hoje, hoje você está na Zomo, crescendo e ganhando cada vez mais espaço lá. A galera está recorrendo cada vez mais o seu trânsito também. Você já é um menino Zomo. Garotinho, Zominho. Você começou a sua figura pública no mundo do Arguilhe muito antes de existir Zomo e da Zomo conheci você, você conhece Zomo. Sim. E aí você saiu, e aí você meio que voltou agora e muita gente ainda associa você a Zomo. Tem muita gente que não sabia, por exemplo, tudo isso que você acabou de contar. E que está acontecendo agora com Zomo. Sim, 100%. Pra você isso é algum problema ou você acha que até é positivo porque estão reconhecendo um trabalho atual? Na verdade, eu acho que é tudo muito do momento. As pessoas que me acompanhavam na época, até hoje, elas me acompanham e elas falam pra mim uma melodia, um trabalho da Zomo. Às vezes elas me dão considerações, por exemplo, assim, cara, achei legal aquilo que você fez ou não achei legal aquilo que você fez, aquilo que você falou, enfim, num talk show, em algum vídeo, alguma coisa assim. E isso eu levo na boa, entendeu? Desde que a pessoa saiba como argumentar isso e sustentar o argumento dela com uma consideração válida. E vem trocar ideia na moral. Vem trocar na moral. Não pisa onde você não conhece, do mesmo jeito que eu não piso onde eu não conheço com você. Sim, é tipo... Agora, quando as pessoas vêm e tipo, as que não conheciam antes, eu não vejo problema, porque aquilo lá já foi, entendeu? Eu construí aquilo lá, eu deixei de lado, foi uma opção minha. Sim. Eu deixar de lado a minha imagem pública de canal, de youtuber. Então, como eu deixei de lado, eu não culpo as pessoas por elas não me conhecerem naquela época. Eu sinto prazer em recordar isso, porque isso me trouxe muita coisa boa, não é à toa que eu estou onde eu estou hoje, mas não me dá coisa ruim falar de passado, falar de que eu tive canal, de que não deu certo, que não foi pra frente, que eu tive que ir legal por causa do trabalho. Até porque também não foi dessa forma, você sempre fez o conteúdo pensando em como você poderia agregar o mundo do arquivo em geral, porque até mesmo na época que você gravava vídeo, não tinha essa de viver, de gravar vídeo. Não, na época a gente gastava e gastava grande. Sim, eu comecei gravando vídeo também, desembolsando um pouco o dinheiro que eu tinha. Até que um dia alguém chegou pra mim e falou assim, e se a gente fizesse uma parceria, eu falei, como que isso funciona? O que é parceria? Onde vive? O que come, né? Tipo, você está produzindo, você está produzindo aqui de 19 para 20 anos, tipo, olha, vamos fazer um trabalho com isso aqui, pera, o que? O que é trabalho? Tipo, mano, eu fui morar à Guilha e pra relaxar, você está falando de... Exatamente. Entregado? Uma coisa não assimila muito na outra, então assim... Sabe que o meu primeiro patrocínio, que eu vou te falar assim, patrocínio mesmo, o meu primeiro contato com uma coisa que eu pudesse considerar como parceria foi com a Amazon, o Lucão, um grande salve pro Lucão aí, mas foi o meu primeiro contato com alguém que me falou e falou assim, cara, em troca de produtos, pra mim era uma coisa nova, porque o primeiro vídeo de Amazon que saiu em todo o YouTube de Arguile, relacionado a tabaco, coisa assim, foi meu, eu comprei o primeiro modelo de Amazon que saiu, eu lembro na época, que saiu no Arguile BR, do Henrique, eu comprei e fiz o vídeo. Não sei como, nem de que maneira, chegou no Lucão. Daí pra frente, ele começou a conversar comigo e tal, e a gente teve uma parceria muito legal. Quando eu fazia vídeo, tipo, todo o lançamento de primeira mão, todo aquele... aquela prioridade, entendeu? E aquela amizade que sempre rolou. Então, foi muito legal. Primeiro contato que eu tive com parceria. Aí depois, começaram a vir outras e outras marcas assim, mas, tipo, nunca tive foco nisso. Eu não ia atrás da marca falar, olha, eu tenho um trabalho e eu gostaria de oferecer o trabalho, mas sim, eu fazia o vídeo, às vezes comprava o produto, depois a marca vinha e falava assim, oh, que legal. Até um tempo atrás, tinha um roche, cara, da Union Bowl. Você já ouviu falar da Union Bowl? que tem até aquela tampinha que você corta. Que tem a tampinha. Quando eu estava em São Paulo, há muito tempo atrás, antes de começar a trabalhar para Zomo, eu comprei um roche na tabacaria Samir, minha memória está boa para caralho, né? Isso é bom. Comprei o roche na tabacaria Samir, que era o Union Bowl, eu não conhecia nome, eu só achava bonito, eu falei, cara, gostei, vou comprar. Peguei e comprei. Fiz vídeo daquilo, no Xixagold já. Depois o canal já tinha acabado, depois de muito tempo, recebi mensagem do cara da Union Bowl. Falei, pô, cara, eu vi teu vídeo. Falei, nossa, agora que você viu, que loucura. E ele viu meu vídeo e chegou nele, de algum jeito. Mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem. E chegou nele. Você sabe uma história dessa que eu tenho que para mim é muito surreal? Eu gravava vídeos, eu tenho uns vídeos no grupo do blog do Arquírio. Criei o canal, tipo, mano, estava com, sei lá, 200 inscritos. Eu entrei na Wonderland, atual Expo Ruka. Chegou, passou na frente do estande do Tio Bob. Mano, é o Tio Bob. Para nós, que éramos consumidores assíduos na época. Maior grupo do Facebook. Exatamente. Era o único site que eu conhecia. Foi o primeiro site que o brother falou, mano, você quer comprar um negócio para o seu Arquírio, tem esse site aqui, o site é confiável. Aí chegou o Zé Luiz. Eu já tinha visto o que era o Zé por causa de um vídeo que estava, acho que você, o Zé e o Iraola no caso de pá. Fazendo o Arquírio no carro. É. Que é praticidade para quem quer fumar no carro. E recomendadíssimo, tá, galera? Para vocês encontrarem, se encontram com esse rapaz aqui, que está dormindo, que está dormindo. E aí eu reconheci que era o Zé por causa desse vídeo. E eu falei, cara, eu pensei, puta, é o tio Bob, mano. Aí o Zé chega para mim e fala assim, não é nem Zé, é o tio Bob. Oi, Edu, tudo bom? Da hora os vídeos que você está fazendo lá, cara. Você não fica falando que chegou um cara. Na hora que ele falou isso, tipo, congela total. Porra, Zé, obrigado, mano. Do caralho, vou sempre falar isso. Por dentro eu chorava que nem uma criança. Ah, você dá pulo de três na minha altura. Porque é isso, tipo, mano, eu não sei como que você, que, porra, para mim é uma puta referência, eu aprendi muita coisa vendo o seu blog, vendo o seu grupo, tá ligado? Comprei coisa no seu site e aí eu chego, estou passando na frente do seu stand e você me reconhece por um vídeo que eu fiz em um canal que nem um canal, começou semana passada, tá ligado? Mas você vê que o cara, tipo, presta atenção em tudo, tudo. Quando você é um negocinho aqui, ele sabe, tá ligado? E aí quando você vê, porra, não é à toa que ele é o que é e está onde está. Sim. Tá ligado? Mas isso é um negócio muito louco, porque, de fato, é muito louco quando chega a marca para você falar, tipo, meu, vi o trabalho que você faz, não sei o que, quero fazer um trabalho com você, estou lançando um produto, testa, me fala o que você acha, não sei o que. Você fala, porra, eu não sei por que eu tenho essa credibilidade, porque assim, a gente é fumeta. Sim, normal. Tá ligado? Mas é um momento que você fala, porra, como assim eu tenho essa credibilidade para o cara chegar e falar, estou lançando um produto, não te conheço, mas eu quero que você teste, passe um feedback. Na época, eu não sabia que era feedback. Até a vista começar a cair disso. 5, 6 anos atrás, cara, a gente não tinha a mínima noção da magnitude que isso ia tomar. Não, pô, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Pô, você tem um estúdio com o Exaustor, os elementos acústicos, lá na live que você faz na Zoom, microfonezinho bonitinho, equipe nos bastidores, para gravar conteúdo de narguile. Tipo, a gente já gravou o conteúdo de narguile antes com uma câmera e jogar no Movie Maker. Eu tive a mesma fase, só que você faz isso em 2012, eu fazia isso em 2015, não sei se aí. Até a Pomo Produções junto comigo, eu só tinha que estar no Movie Maker. Saudoso. Saudoso Movie Maker. Nunca critiquei. Salve para a Microsoft. A gente sabe que o Paulo chegou um dia, a gente conheceu, você experimentou as secrets, ele gostou da observação que você deu e te chamou. E hoje você está aí na Zoom. Já sabemos, pá, como você está hoje, mas o que você faz hoje lá dentro? Qual que é a sua função lá? Já a galera vê você nas lives, vê você nos vídeos aqui, vê você no UDA, mas tipo, ah, você é o youtuber da Zoom, você só vai lá para gravar vídeos, como assim? Fala um pouco mais sobre isso, porque aí está aí os bastidores que a galera não sabe. A galera não vê, né? Na verdade, hoje, eu estou com coordenação de redes sociais, programação de postagem, fazer um cronograma de postagem, fazer trabalho de mídia também, aparecendo os vídeos, enfim, produção de alguns vídeos, roteirização de UDA, essas coisas assim, também eu tenho feito também, cuidando de algumas coisas aqui ou ali também, da marca fora vídeo, fora rede social, entendeu? Alguma coisinha assim. Tudo isso entra no bolo geral, né? Que é Zoom, praticamente, a gente vai fazendo um pouco de cada coisa e vai se movendo, participa de eventos também, trabalha em eventos também, não só como participação, mas sim, mão na massa ali também, essas coisas assim. Vai agregando tudo, que as ideias elas fluem, sabe como é que é? A gente não tem tempo ruim e o ritmo é sempre a 320 por hora, sempre. E a gente vai, né, dentro de desenvolver campanha e tal, por trás desse negócio do que a pessoa vê na rede social, do que a pessoa compartilha, do que ela tem acesso à informação, tem todo o nosso trabalho por trás. É a equipe gigantesca, a equipe inteira empenhada, veste a camisa, se ajuda e sai o que sai que a galera vê. Isso é um bagulho que é assim, eu sou suspeito para falar para caralho, mas pô, eu já fui na fábrica algumas vezes, tipo, de entrar lá, ver a galera do departamento de marketing lá em geral, todo mundo reunido, ah, você é um evento, você é o cara que faz a arte, você é o cara, todo separado, mas todo mundo ali juntinho, trampando. Separado por sala, mas ao mesmo tempo junto na criação das ideias, toda reunião semanal, aquela coisa. E não só isso, até mesmo numa mesma sala, pô, eu já vi baia, 12, 15 pessoas numa mesma sala trabalhando, tá ligado? Meu, não sei o que é, alguém vai lá, levanta, pega ajuda e vai, faz, e eu acho muito da hora, toda essa coletividade assim. E até um negócio muito louco, porque, pô, a primeira vez que eu fui pra Zomo, foi a primeira vez quando a gente já viam. Primeira vez que você foi pra Zomo, eu já tava lá? Não. Não? Não. Tudo pra mim é uma novidade, eu cheguei lá e eu vejo, mano, mal galera, todo mundo mal good vibe, trampando, eu falei, olha que da hora, mano. Tem a ver com esse lado assim, mas em todo aspecto, você vê a equipe movida pra fazer um trabalho cada vez mais legal, não só pro consumidor, mas até mesmo dentro, o que ninguém vê, tá ligado? Sim. A galera lá dentro trabalhando mesmo junto, eu acho que fica muito da hora e faz com que você realmente se sinta em casa. Sim. Então, tipo, eu entendo muito a vibe que você tá falando porque a Zomo, desde o princípio, quando ela veio trocar ideia comigo, foi a primeira review de Zomo que eu fiz, eu fiz e eu falei mal, que foi aquela que o Willemann, eu tinha feito, tinha feito uma sacada e eu falei, olha, pra mim um tabaco, pra ele ter qualidade, ele tem que bater nesses cinco pontos e a Zomo não consegue atingir os cinco. Isso, mano, 2015, 2016, 2015. Início, né? Início, início. A gente tá com quatro anos. Eu tinha uns meus quatro mil inscritos no canal na época. E depois, quando foram lançar Estrongmint, chegaram pra mim, falaram, Du, fez o vídeo bater, não sei o que, eu falei, não, fiz o vídeo bater, eu fiz o vídeo falando a minha opinião real. O que você acha, exatamente? Aí falaram, lançar Estrongmint, eu falei, eu vou comprar uma tabacaria, vocês não vão me dar. O Kácer, que na época, trabalhava na Zomo, falou que ia me dar, ele tava na saideira, falei, não, eu vou comprar, eu vou experimentar, eu vou gravar. Peguei e comprei, eu falei, mano, esse fumo tá do caralho. Do caralho. Do caralho. E tipo, e a Zomo, desde o primeiro momento, ela não chegou pra mim e falou, porra, Macario, e aí, vai fazer review falando mal do meu produto? Sim. Que história é essa? Chegaram, tipo, pô, Macario, você também é foda, hein? Até porque não tem, não tem como controlar. Tem. Não tem porque você controlar, porque na verdade, se você depende de uma opinião da massa, você tem que ouvir a massa. Sim. E se a massa tá falando, você tem que atender as necessidades que a massa quer. E eu acho que isso é o mais do caralho, porque a Zomo realmente ouviu. E ela parou e falou, tá, então, se não é por aqui, por onde que é? Sim. Então, beleza, então vamos fazer. E foi aí que ela se construiu enquanto marca, foi aí que ela agigantou o tamanho do tá. É o que funciona até hoje. Reclamação de X, de Y. Ouve, entende, xingamento é um negócio que não vai pra frente. Você não consegue resolver teu problema falando mal. Mas se você tiver, como eu falei anteriormente, quando a pessoa vem falar comigo, se ela vem falar pra marca de uma maneira que é compreensível... Achei esse tabaco horrível, por quê? Exatamente. Se tem um porquê, você vai tentar entender, ok, esse porquê dele foi de opinião pessoal, esse porquê dele foi de problema com produção. Se for problema com produção, entende, procura resolver e resolve. Se for pessoal, infelizmente, não tem como resolver, mas existem N outros sabores, a gente tem, cara, uma gama de mais de 100 sabores que vai atender uma ou outra pessoa. A obrigação não é de você gostar de todos e não é nem minha de gostar de todos, mesmo trabalhando lá dentro. Eu não tenho obrigação de gostar de todos, você não tem obrigação de gostar de todos, quem tá assistindo, não tem obrigação. Porém, existem sabores sim que você vai gostar, esses sabores sim que eu vou gostar, esses sabores que você não vai gostar. Enfim, não existe a verdade suprema de não é bom. Existe a verdade de que tudo tem, o seu público, todo o mercado tem a sua fatia. É aquela vibe, você vai chegar no mercado, você vai comprar um suco tangue e você não compra um de cada sabor. Tem suco que você compra de uns, você não compra de outro. Você compra tangue de caju? Não, eu também compro tangue de caju nem fudendo. Mas deve ter uma galera que adora. Você não compra tangue de uva verde? Tá ligado? Você compra? Não, você ama essa porra? Eu amo essa porra. Sabe o que eu compro? Simples. Eu compro tangue de... Silveiro é mais um caju, porra. Eu compro tangue de limão e tangue de morango que eu faço pique de morango. Olha aí, mix fora do Roche. Ah, tá uma neblina aí, Silvio? Porra. Bom, entendemos o nome do quadro, mas Aguirre, por favor, neblinando com Rafael Ferrari. Muito obrigado, Rafa. Eu te agradeço, cara. Você sabe que é sempre um prazer e uma honra, você tá ligado, você tá no meu coração. Tamo junto, pra caralho, né? Pessoal, gostou do vídeo, gostou do Rafa, deixa os comentários de vocês, quem vocês acharam, quem vocês não acharam. Vocês sabem que o espaço é sempre aberto pra vocês de verdade, a gente quer saber tudo o que vocês acharam. tem cupom novo lá no zagabriaruca.com.br Só você jogar bigode? Claro que não, joga lá. Do Macario, sou eu, irmãozinho, vai dar 7% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Pagando no boleto bancário, você vai ganhar mais 5%, ou seja, dá 12% de desconto, ou você pode parcelar no cartão de crédito. Já falei errado, hein? Pode chegar lá, o site é confiável, o frete é muito bom, tem uma variedade estúpida de produtos e o preço tá camarada, meu irmãozinho. Joga nosso cupom e vem com nós, demorou? Então é isso, Rafa, de novamente, brigadão por ter colado, tamo junto. Obrigado pelo espaço aí, tamo junto. Obrigado pela produção, como sempre, eu sou o Produções Incrível, tamo junto, pessoal, a gente se vê. Sou eu ou você? Põe no modo avião aí, ô porra! É um tempo, eu marquei você no Instagram, eu fiz stories aí. Ah, foi o Produções.